Os números anotados pelo assessor de arbitragem da federação mostrariam não só as estatísticas dos árbitros, mas também quem sairia campeão do estádio Amigão. O que esses números não apontariam seria a ousadia e irregular presença de torcedores do Belo em meio à torcida da Raposa. Fato que tirou a atenção da imprensa antes da bola rolar, mas que não desviou o foco dos jogadores rubro-negros. Nossa equipe tem que tomar a retira da partida, sabendo que muito respeito a equipe do Botafogo, a equipe que fez por onde chegar até aqui também, mas eu creio que a nossa equipe hoje vai dar uma resposta diferente. E realmente o que se viu em campo foi um rubro-negro empenhado em fazer história, sabendo claro que ao atacar daria espaço ao adversário, que contava com os constantes erros do campinense, principalmente em um quesito básico no futebol, a finalização, que continuava sendo um grande problema para o time de Freitas Nascimento. Sendo assim, a bola parada poderia ser uma alternativa, já que o Belo pouco atacava, deixando a equipe cartola à vontade para buscar o primeiro gol. O tempo ia passando e ajudando os visitantes, que viram os donos da casa pedirem penalidade nesse lance. Os chutes de longa distância surgiam. As bolas alçadas na área botafoguense também. A torcida fazia parte dela. E nada de gols. De ninguém. Sendo assim, os números na prancheta só relatavam faltas, cartões, impedimentos. Terminados os 45 minutos iniciais, a raposa voltava ao gramado precisando fazer, o que não havia feito em três tempos da decisão. E até começou empolgando os raposeiros, que ainda tinham esperança em uma mudança no panorama da decisão. Só que tudo passaria pelo primeiro gol. E quando mais uma chance foi criada, e não aproveitada, o Belo colocou as asinhas de fora, tentando acabar de vez com outras possibilidades, mandando duas bolas na trave e dando sinais de que o placar seria aberto. Bem, não foi. Mesmo com esse chute passando muito próximo à trave. Mesmo esse outro também assustando os botafoguenses. O final do confronto mostrou que o campeão já estava certo. E que aquela partida não mudaria em nada o que tinha sido decidido em João Pessoa. O último placar anotado pelo árbitro auxiliar nesse Paraibano 2014. O início da festa de um bicampeonato. Estava decidido não. Basta ver o que aconteceu aí, né? O time do Campinense foi um time aguerrido, um time que valorizou bastante. Brigou muito. A decisão foi lá em João Pessoa, quando nós tivemos um aproveitamento muito bom.